Olá, eu sou Fernanda Kostiak, eu sou violinista da banda Vanguard e quero te convidar a fazer aulas de violino comigo. Isso, agora você pode fazer aulas de violino aí da sua casa, onde quer que você esteja, porque as aulas são online. Basta você ter um violino, um dispositivo com câmera e internet. Bom, na minha trajetória com Vanguard, vocês sabem, eu toco violino mais folk, rock, jazz, gypsy, tem improvisação no meio dos shows, mas paralelamente a isso, a minha formação é clássica e eu sempre explorei muitos gêneros musicais, indo até a música eletrônica, tocando em eventos de games, de tecnologia e até raves. Na descrição do vídeo tem mais informações sobre a minha metodologia, a minha formação, tem também um contato. E se você quiser falar comigo agora, basta escrever um e-mail aqui pra esse endereço, sou eu mesma que respondo. Vamos combinar um papo virtual pra você poder tirar todas as suas dúvidas, perguntar o que quiser, vamos conversar sobre os valores, você vai me falar quais são os seus desejos, seus sonhos, que música que você queria muito aprender e bora marcar essa aula!